Olá, meu nome é Antônio, sou docente do Instituto de Psicologia do Departamento de Psicologia Social do Trabalho da USP de São Paulo. Eu vim aqui nesse breve vídeo falar um pouco para vocês das especificidades da psicologia social para o enfrentamento desta crise da pandemia do coronavírus e todas as repercussões sociais, econômicas, políticas, culturais e evidentemente psicológicas que esse momento atual aí nos evidencia. Primeiro eu queria dizer para vocês que a psicologia social tem uma especificidade dentro do vasto campo da psicologia como ciência e profissão que é estudar a relação entre indivíduos, grupos e instituições sociais e as estruturas da sociedade. É a partir desse olhar que nós vamos tratar de questões importantes como o tema da saúde mental, tão relevante no momento atual. Esse momento de isolamento social tem agudizado alguns problemas como as crises de ansiedade, problemas relacionados à depressão, com angústias e uma outra série de mazelas que não podem ser enfrentadas, não podem ser entendidas de maneira isolada, com problemas de origem biográfica, de problemas individuais. Isso é importante que o indivíduo que esteja sofrendo olhe para isso como um problema mais amplo, para além das questões internas, psicológicas e também evidentemente os profissionais da saúde e os próprios psicólogos olhem isso de uma forma mais contextualizada. Então tratar da coletividade é um aspecto muito importante nesse momento, em que pese as barreiras impostas pelo isolamento social. Mas ainda que haja essas barreiras, nós não podemos nos cuidar de fortalecer os espaços coletivos, tão importantes para a nossa saúde mental. É no grupo, é na coletividade que a gente cria um sentimento de pertença, que a gente percebe que as nossas angústias, nossas ansiedades, nossos problemas não são individuais. Outras pessoas vivem as mesmas situações e a partir disso podemos, nos grupos, nos coletivos, criar estratégias de enfrentamento coletivo para superar esses problemas que a sociedade nos joga individualmente, que nos culpa individualmente por isso. A pressão por produtividade, por exemplo, está posta também nesse momento de isolamento social, muita gente trabalhando de casa e a gente vai se sentindo culpado muitas vezes por não cumprir as metas que nos são postas e a gente acha que a culpa é individual e a gente vai se isolando cada vez mais, cada vez mais, mas não. Olhemos para os grupos, retomemos contatos com os grupos, mesmo que pelas redes sociais, fortalecemos os laços coletivos, olhemos para os aspectos importantes de representação e participação política, que devem ser cuidadas ainda mais nesse momento, em que o Estado precisa agir de uma forma efetiva para garantir as políticas públicas, dos direitos sociais, nós podemos descuidar dessas discussões. A democracia também é um tema fundamental para a gente debater nesse momento, como as decisões estão sendo tomadas não só no âmbito estrutural do Estado, mas como a participação em espaços coletivos democráticos é importante também, porque os espaços democráticos, eles permitem a maior participação do sujeito, assim eles permitem também, dessa forma, o compartilhamento dos sentimentos, das angústias e, como eu falei, da elaboração de problemas para o enfrentamento dessas questões. É nos espaços coletivos que nós nos fortalecemos para enfrentar os problemas, que não são, como eu disse, de origem individual, mas construídos nessa relação entre nós, indivíduos, grupos e sociedade. Para ilustrar isso, essa reflexão toda, e finalizando, eu queria citar o conceito de trauma psicossocial do importante autor da psicologia social, Inácio Martim Baró. Ele trabalha essa noção de trauma psicossocial como um trauma, uma ferida coletiva, e que, portanto, deve ser combatida de maneira coletiva. E também é um trauma relacionado a questões sociais, políticas e econômicas, e, portanto, o seu enfrentamento deve passar por reflexões sobre essas questões sociais, políticas e econômicas, como eu tratei ao longo da minha exposição. Portanto, finalizando, eu queria dizer para vocês que busquem uma participação política ativa, o diálogo com os outros indivíduos, fortaleçam o realizamento e a relação com os grupos sociais, e que se ocupem de pensar criticamente sobre a precarização dos direitos sociais, sobre a importância das políticas públicas, e que nós não estamos sozinhos e devemos enfrentar o problema coletivamente. Então é isso, até uma próxima. Obrigado.